E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e hoje nós vamos conhecer o Geraldinho. Seja lá como é que é o jogo do Geraldinho, a gente vai conhecer ele hoje. Eita, tá. A primeira coisa que eu descobri é que esses bonequinhos azuis encostam a toa. Muito bem, vamos lá. Eita pomba, tá. Eu não sei se eu tenho que subir, provavelmente eu tenho que subir, né? Descer não ia ser tão fácil. Geraldinho, vou até aumentar volume, ver se tem uma trilhazinha. Ah, eu disparo coisinhas. Ah moleque, agora sim, agora me facilitou. Ah, eu destruo tudo, rapaz. Ah, agora vocês estão ralados na minha. Ah, eu destruo o cenário, eu destruo... Ah, Geraldinho. Oh, Geraldinho. Olha o cara, Geraldinho. Ah, vira, vira. Susto. Vem aqui. Para nessa. Eita, para nessa. Bonequinhos viraram uns come-come da vida. Tá, será que eu tenho que ir subindo? Tá, eu acho que eu tenho que matar todo mundo, é isso? O cenário, pelo que eu entendi, ele é cíclico? Tipo, ele vai indo e voltando? Eu não sei se eu tenho... Ah, essas bolinhas vermelhas viram fogo. Ué? Será que eles voltam? Naquele pouco que eu mato, eu volto? É meio estranho, eu achei bacaninha o jogo do Geraldinho. Ah, essa topé é gigante, ele me matou. Tá, vamos fazer um caminho inverso. Vamos dar uma voltinha pelo outro lado. Coitado do Geraldinho. Aí, agora sim, Geraldinho. Ih, rapaz, brotou uns inimigos diferentes. Agora tem umas respinhas ali, uns baguletes. Olha umas lesmas. Olha ali, rapaz, eles botaram eles na carapaça. Não, Geraldinho! Tá. Game over? Ih, rapaz, fala sério. Não, vamos de novo, vamos de novo. Geraldinho não pode... Geraldinho não pode morrer assim, Geraldinho. Geraldinho, vou até aumentar um pouquinho. Só pra... Só pra ouvir o Geraldinho. Aí, Geraldinho, eu não sei o que que é isso que... Ah, não, Geraldinho, fala sério. Eu não sei muito bem o que que é isso que o Geraldinho lança. Se... Se ele tem uma pistolinha, se tem uma zarabatana. Sei lá que raiz. É... Na verdade, o cara não entende muita coisa que o cara só vai matando mesmo. Aí... Peguei todas as bolinhas que tinham. Então acho que é isso. O negócio é matar Todo mundo do cenário E catar as bolotinhas O cenário parece que ele é espelhado Ele vai e volta, sei lá Eita Ah não, Geraldinho Os dadinhos Aquele número é a quantidade de bonequinho Que vai sair das caixinhas Saiu um vermelho lá do outro Ah não, Geraldinho Tem que tentar ir para um lugar seguro Mas o Geraldinho não me obedece, Geraldinho Aí Ó Aí Eita Eita Que negócio é esse Eita Geraldinho Tá caindo O Destrói o chãozinho também Vamos lá Tem mais uma vidinha Vamos lá Eita moleque Olha ali o O A lesminha lá vira uma mini lesma depois A mini lesma a gente pega Volta, volta, volta Aí 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 Pula Geraldinho Geraldinho Ó Aquela mesa que está lá em cima É a mesa que está aqui Sai, 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 sai Aí Agora vai Eita Esse cenário Ele é infinito O boneco que está lá em cima Ele também está aqui embaixo Aí Agora sim Tem que catar a balatinha Aí Rapaz Passamos de fase Ô Geraldinho Te contar Geraldinho Quem não gosta Do Geraldinho Não é boa gente Rapaz Geraldinho é legal Bônus game Game à cerveja Um tênis Dinossauro Eita Geraldinho Está muito confuso Não entendi Que eu lembro De esse balutinho Ah Cada bagulhete Dá um Um premiozinho Ah Boa Entendi Mas está bom Ô Geraldinho Nossa Que mexerada Violenta Ah Está aqui A partezinha Que eu posso destruir É que eu quero ficar Aí Agora sim Só vem Só vem Ah Meu Deus Quebrou Não vai cair Geraldinho Não Geraldinho Ah Meu Deus O Geraldinho Meu filho Onde está você Tem um boneco Tem um boneco Dentro da cabeça Do boneco Ele é infinito Esse cenário é muito louco Está ali Agora como é que eu vou chegar Nesse bagulho Ah Eu posso cair Né Cenário infinito Não posso ver Seus movimentos Quem desenvolveu Esse negócio De cenário infinito Aqui Foi um Um gênio Rapaz Um gênio Da lâmpada Passei Aí Passei Da terceira fase Sem morrer Cenário infinito Quanto mais tu cai Mais tu sobe Ah Geraldinho Tu queimou os pés O bicho te pegou Não Não Quero te tentar Mais uma vez Ah não Azar Vou tentar Mais uma vez Vamos lá Mais uma Última tentativa Geraldinho Rapaz Ah Geraldinho Conquistou Esse espaço Aqui Rapaz Ah Geraldinho Me assusta Geraldinho Tem que pegar Todas pelotinhas Acho que foi Bota aquela Bolotinha Ali Já Aí Ah Geraldinho Eu só queria saber O que o Geraldinho Atira Eu não Identifiquei O que ele Tem na mão Se é uma Uma zarabatana Se é uma funda Se é um Estilingue Se é uma pistola Ah não Morre pra lesma Ah não Tô curtindo Essas lesmas Aqui Mas elas são As partes Mais difícil Elas tem Aquela passinha Mas tem Aquela crachá Aí Vai pra lá É difícil Emparelhar Esses bonecos Aí tem um Aqui Tem um caramujinho Aqui Peraí Aí Tem mais um Aqui Aí Peguei Ah Volta aqui Volta aqui Tem só mais Esse aí Aí Peguei um distraído Para de cair Rapaz Sabe Esse bagulho infinito Passei Boa Vamos lá Tem bastante vida Bônus game Tchau 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 Tomei dano do caramujo Aqui é aquela estratégia Tem que cair certinho aqui nessa pontinha Oh Geraldinho, facilita Ae Esses bichos dentuços Ah meu Deus Não Geraldinho, porque tu caiu Geraldinho A pecinha caiu, ta Eu não posso ficar muito tempo parado Que a pecinha dissolve Eu acho que é isso Aham, ta pegando fogo bicho Nossa, foi pura sorte Já era, ah Já se foi o disco voador Beleza, agora temos bastante vida Pra treinar nessa próxima fase Oh Geraldinho, tu me conquistou Rapaz, é o que eu quero Ah O Caterpi me matou, cara Tá, vamo lá Temos vida pra trabalhar no Caterpi Tá, agora foi burrice Agora foi burrice Ah Geraldinho Vai lá, última vida Vai lá, última vida Geraldinho Ah, rapaz Ah, aqui, agora tem imagem Ah, não, cara Esses buraquinhos caíciam na gente Morremos pro Caterpi, pessoal Muito obrigado Que gostou aí, ó Geraldinho Do Master System Vou te contar que Foi por acaso que eu achei esse jogo E achei muito bacaninha Quem quiser curtir, ó Deixa o like Se inscreve no canal Quem quiser que eu traga o Geraldinho de volta aí Ressuscite o Geraldinho Fica de boa aí Mandando nos comentários Traz mais o Geraldinho Tenta passar e tudo mais Acho difícil, mas tudo bem Certo, pessoal Se inscreva no canal Braseiro Dê aquela força pra chegar nos mil inscritos Já falei demais E até a próxima